Arlon Cunha, Francisco Quinoa e o encerramento foi feito por Braulio Miranda. Foi um verdadeiro show só de músicas autorais, cada uma mais bonita do que a outra. E também na parte da poesia, eu declamei algumas poesias, me apresentei com músicas autorais também e a minha esposa, Dina Paraguaçu, que é poetisa e compositora, também declamou alguns poemas de autoria dela. Então foi uma edição muito especial, que a gente fez com todo carinho e quero agradecer a todos aqueles que nos prestigiaram assistindo a live e ela está também disponível lá no YouTube, no canal do Forró do Mexido. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, curtam a live. Obrigado.